Curiosidades que você nem imaginava sobre monumentos de Goiânia. O Monumento às Três Raças, na verdade, se chama Monumento à Goiânia. A escultura tem 300 quilos, 7 metros de altura, é feita de bronze e granitina. Criada pela artista Neuza Moraes, a obra de 1967 representa aqueles que ajudaram a construir a capital. Além disso, o monumento no encontro das avenidas Goiás, Tocantins e Araguaia já era previsto no projeto original de Goiânia. Mas, por décadas, o espaço foi ocupado por um obelisco. Para saber mais sobre Goiânia, é só seguir o Aproveite a Cidade.